Bem, Caperengues, Pau Mugman Eles gostam de jogar os tais Por chance eles vêm no jogo do Devil's Game E, gosh, eles pagaram o preço Paiaram o preço E agora eles estão lutando por suas vidas Em uma missão fechada com medo E se eles procederam mas não sucessarem Bem... O Devil vai pegar os tais